9 horas e 50 minutos conosco aqui no Band News São Paulo, o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, para conversar com a gente sobre muitas coisas. Muito bom dia, secretário. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, Ivan, Sheila e a todos os ouvintes da rádio Band News. É sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, queria começar trazendo a fala do doutor Dimas Covas. Não sei se a gente tem separadinho ali, mas ele concedeu uma entrevista agora há pouco aqui à Rádio Bandeirantes. Foi questionado sobre o plano de vacinação estadual. Se sofreria algum tipo de alteração com o anúncio ontem do governo federal. Ele respondeu o seguinte, queria que o senhor ouvisse. Ocorrendo a incorporação da vacina e o mais rapidamente possível, o plano de vacinação do estado se adapta ao plano nacional. O plano nacional é o plano oficial de vacinação do Brasil. Sempre foi assim. Quer dizer, é o maior programa de vacinação pública do mundo. É um programa do SUS. O SUS precisa ser fortalecido. E tudo indica que isso vai ocorrer. Essa vacina será incorporada pelo Programa Nacional de Imunização. E o estado de São Paulo vai, obviamente, seguir esse plano. O posicionamento é esse mesmo, secretário? Muda o nosso plano em relação àquela data 25 de janeiro? E aí o secretário, o doutor de Moscovas, fala em 45 milhões de doses. Quer dizer, todas as doses, as 45 milhões seriam repassadas ao governo federal? Como é que está essa questão? Ivan, se observou muito bem o que ele colocou. Se elas forem incorporadas, se o Programa Nacional tiver o seu início de uma forma próxima, breve, Aí sim, nós poderemos aguardar algumas poucas semanas. O que nós não podemos aguardar é que realmente isso perdure por meses. Nós não podemos esperar até março. Nós não temos sequer a data. Então, dessa maneira, se nós não tivermos a data, nós teremos que iniciar nosso programa estadual de imunização no dia 25. Por quê? Porque nesse grupo, nessa primeira fase, contemplam grupos como os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, e eles não podem adoecer, porque especialmente nesse momento eu não posso perder a minha força motriz de recursos humanos e pessoas que estão dando assistência. Por outro lado, incorporar os idosos que são aqueles que representam 77% das mortes relacionadas ao COVID e que, especialmente nessa faixa etária, acabam sobrecarregando o serviço de saúde. Todos os dias nós temos perdido 700 vidas, em média, por dia. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós estamos vivendo uma crise sanitária. Enquanto os outros países já articularam todos os programas de imunização, nós ainda estamos imaginando e vendo quais serão incorporadas e quando serão incorporadas. Nós não podemos aguardar. Isso é uma questão que não é política. É uma questão sanitária, médica e de compaixão. Nós não podemos perder mais vidas. Doutor Jean, portanto, a gente pode dizer que, mesmo havendo um acordo com o Ministério da Saúde, não há nenhum risco de atraso na vacinação ou há esse risco de mudar essa data? De forma alguma, de forma alguma. Nossa data do dia 25 irá acontecer caso esse Programa Nacional de Imunização ocorra só em março. E nós teremos como incorporar as 46 milhões de doses a um Programa Nacional de Imunização, fazendo que dessa forma, de uma forma democrática, socializada, possamos colaborar e ajudar a prevenir as mortes, através da imunização de todos os brasileiros. Foi dito, inclusive, que nós temos 46 milhões de doses, porém, são mais 14 milhões de doses que chegarão até fevereiro, finalizando 60 milhões de doses de vacina. E quanto antes o Ministério da Saúde se pronunciar, fechar contrato, promover recursos financeiros, existe a possibilidade de, até junho, termos 100 milhões de doses, contemplando 50 milhões de brasileiros. Por isso a nossa pressa. A nossa pressa não é econômica para fechar contrato. A nossa pressa é que pessoas estão morrendo e a economia está se esvaindo. Então é importante que a gente entenda que nós estamos numa guerra e não dá para ficar esperando. Ah, a gente vai pensar isso semana que vem. Doutor Jean, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Moacir, de Arthur Alvim. Ele diz, bom dia, e o custo que São Paulo teve com a Coronavac? Vai ser todo repassado para o governo federal? E aí eu queria saber se, de fato, com isso as doses de Coronavac serão vendidas ao governo federal. Como é que funcionaria isso? Na verdade, não existe. Existe um acordo que é um acordo para outras vacinas, para influências, 100% das vacinas de influência que são produzidas no Instituto, portanto, são direcionadas ao Ministério. A preço de custo. Não existe aí venda com margens de lucro. Todas são comercializadas porque existem custo. Mas ela não é um comércio no que tange a ganho. Então isso é que fique muito claro. Então, se os custos, eles vão claramente ser inseridos no Programa Nacional de Imunização a partir do momento que essas vacinas estiverem disponíveis para a população de todo o país. Lembrando que essas primeiras doses, elas já estão, inclusive, pagas. E quem pagou foi o Instituto Butantan para a sua aquisição. Porque o Ministério da Saúde, né, doutor Jean, é praticamente o único cliente, vamos dizer assim, cliente entre aspas, no Instituto Butantan, né? Você falou aí sobre as vacinas, os soros, né, que são sempre encaminhados. E aí, eu já ouvi o doutor Dimas Covas falando que, por exemplo, o custo de cada dose da vacina do Butantan, que ele está chamando assim também, né, ele nem está usando mais o termo Coronavac, se aproxima dos 10 dólares. Mas que também ali não há uma margem de lucro, é uma margem operacional. E falando do Plano Nacional de Imunização, claro, temos ali a expectativa da divulgação da eficácia da vacina, né? Temos ouvido aí ao longo de todos os meses de testes, todas as fases de testes, que a vacina é segura, que a vacina tem eficácia comprovada. Mas foi adiado, né, iríamos ter a divulgação para o pedido do uso emergencial. O governo resolveu pedir o uso integral e não emergencial. E tem essa previsão que está mantida. Teremos, então, na semana que vem, a divulgação dos dados de eficácia da Coronavac, ou a vacina do Butantan, agora como o doutor Dimas está chamando? Sem dúvida alguma. Teremos essa informação agora, já, na próxima semana. Eu quero deixar muito claro, a despeito do que saiu em algumas colunas de alguns jornais, escritos por profissionais técnicos que deveriam se colocar de uma forma muito mais cautelosa, principalmente indo ao encontro das informações, sejam elas que já estavam disponíveis em toda a mídia ou diretamente em conjunto com o Instituto Butantan. Colocaram e questionaram que nós estaríamos postergando porque havia uma nebulosidade em relação aos resultados. Eu quero deixar muito claro que no dia 20 de outubro, quando nós íamos soltar aquela primeira divulgação da abertura preliminar dos números de casos, nós não tínhamos atendido e atendido o primeiro lote de voluntários que estivessem positivados para a Covid. Dessa forma, nem essa análise interina, preliminar, poderia acontecer. E aí, o que acabou acontecendo? Nós fomos obrigados a chamar, convocar mais voluntários, passando de 9 mil voluntários para 13 mil voluntários. Só que nós tivemos agora, no mês de outubro, um incremento da pandemia no nosso meio. Isso fez com que rapidamente conseguíssemos atingir 74 voluntários positivados, a análise preliminar foi aberta, foi mandado esse material para o nosso Comitê Internacional Independente, e na hora que eles iriam soltar essa análise de eficácia parcial, veja bem, de um grupo pequeno, eles falaram, olha, vocês já atingiram 171 pacientes. Dessa forma, a gente pode finalizar o nosso estudo. Vamos finalizar? Qual é a vantagem de finalizar? A vantagem é que ao invés de pedir um registro emergencial, a gente pede, ao invés do recurso emergencial, a gente acaba pedindo um registro definitivo. E a possibilidade desse registro ser enviado, inclusive, para a própria China, para que ela faça a solicitação do seu registro lá também, para que ela possa ser comercializada para todo mundo. Nós estamos numa pandemia, e pandemia é uma epidemia mundial, e é isso que fez com que fosse postergado esses resultados, que estarão saindo, conforme você bem mencionou, nos próximos dias. Então, ninguém está escondendo nada. Aliás, todas as análises estão sendo muito claras, todos os dados que serão abertos e que já foram abertos serão emitidos tanto para a Agência Nacional de Vigilância e tem uma característica pública para que todos tenham acesso. Só a vacina do Butantan, doutor Jan, ela é suficiente para imunizar o Estado de São Paulo inteiro? Ou há necessidade, por exemplo, do governo firmar outros contratos, outros acordos de compra também? Basicamente, para a gente poder imunizar aqueles grupos de maior risco, nós teríamos essa possibilidade. Uma vez que, só para você ter uma ideia, nessa primeira fase, que são idosos, profissionais na área da saúde e as comunidades quilombolas e indígenas, nós precisaríamos de 18 milhões de doses. Aí nós temos os grupos, que são os grupos específicos, como, por exemplo, os portadores de comorbidades, e aí nós temos um outro grupo que está sendo avaliado, inclusive na sua parte profissional. Quem seriam os profissionais que seriam inseridos? Segurança pública, educação? Nós estamos estudando isso em câmeras técnicas. Então, a princípio, é capaz que nós consigamos ter todas as vacinas. Como disse, são 60 milhões de vacinas para uma população de 42 milhões de pessoas. Então, nós teríamos uma capacidade, se não de atingir, mas muito próxima a isso. Mas, volto a dizer, o que nós queremos é incorporação no Programa Nacional de Imunização, sim. Queremos distribuir esta vacina e, aliada a outras vacinas, podermos proteger todo o país, brasileiros de todo o país, e não só brasileiros de São Paulo. Nós estamos conversando aqui no Bandinho São Paulo com o doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde de São Paulo. Duas perguntas aqui de ouvintes. Uma continua sendo uma dúvida muito frequente. Apesar de a gente já ter falado, vale a pena repetir. Ouvinte que pergunta se vai ter vacina paga para quem quiser tomar em clínica particular. Não, né, doutor? Não mudou nada. Não vai terá. Essa vacina vai ser distribuída para todos, de forma gratuita. Nós estamos numa pandemia. Não tem. É proibido. Isso é proibido e imoral, para não se dizer outra coisa. Uma outra pergunta aqui de ouvinte. Se São Paulo tem garantido seringa e demais EPIs para garantir a vacinação por aqui? Temos. Nós já temos essa... Nossa primeira fase está totalmente protegida em relação aos insumos, seringas, agulhas, luvas, profissionais. Está absolutamente tudo ok. Estamos adquirindo mais insumos para as próximas fases, mas já temos essa condição. Como disse, todo o desenho do programa estadual de imunização ele já está muito bem estabelecido, com todas as logísticas e o apoio dos 645 municípios. Mais uma aqui de ouvinte, perguntando, e são muitos os professores que escrevem, e quando os profissionais da educação serão vacinados, doutor? Pois é, nós temos essa preocupação também e nós estaremos possivelmente nessa segunda fase. nesta segunda fase. Então, a partir daí, nós teremos a inserção desse grupo. Bom, a gente sempre ouve aqui o secretário de saúde, doutor Jean Gorenstein, mas às vezes a gente quer ouvir também o infectologista, o médico, doutor Jean Gorenstein. Doutor, a gente trouxe aqui a pouco a informação do primeiro caso de reinfecção de coronavírus no Estado. O Instituto Adolfo Lutz diz que são, de fato, duas linhagens diferentes do vírus. O senhor consegue explicar como funciona isso? Se isso atrapalha também a questão da vacinação, da imunização? Tem muito ouvinte dizendo, por exemplo, trazendo aqui o caso do Vanderlei Luxemburgo, né? Que testou positivo duas vezes para a Covid-19, mas ele não é um caso confirmado de reinfecção. Como é que funciona essa diferenciação? E, enfim, qual é o nível de preocupação em relação a essa informação, né? De um caso de reinfecção de coronavírus aqui no Estado de São Paulo? Olha, quando a gente observa se o indivíduo teve um quadro clínico compatível com o quadro viral e ele faz, portanto, para que ele RT-PCR identifica o vírus e identifica o sequenciamento genético dele. Muito bem. Passados meses, se houver uma nova manifestação clínica e junto com essa manifestação clínica houver, além dessa manifestação clínica, a positividade do PCR, o RT-PCR, o que é feito? É estudado o material genético desse vírus atual e comparado àquele anterior. Ou seja, eu vou saber... Vamos fazer uma suposição. Será que é o mesmo vírus que ficou quietinho, latente, quiescente? Ou é um outro vírus? E nós tivemos a possibilidade, duas ocasiões, uma no início do mês lá na região do Rio Grande do Rio e a outra conseguimos agora dessa profissional da área da saúde de Fernandópolis. Ou seja, o sequenciamento genético permitiu que isso fosse possível. E como isso impacta a vacina, doutora? Existe risco de a vacina servir para uma linhagem do coronavírus e não para outra? Olha, essa pergunta é excelente e é aí que é a importância do Butantan, por exemplo, e a mesma a Fiocruz com a AstraZeneca terem as fábricas estabelecidas aqui com transferência de tecnologia. O que é transferência de tecnologia? Você simplesmente vai passar a receita do bolo enquanto as cozinhas são preparadas. Ou seja, você vai fazer e permitir com que seja produzida a vacina aqui no país, porque nós não podemos de forma alguma não termos a produção de vacinas, porque muito possivelmente é capaz que nós precisemos revacinar em algum momento, assim como na gripe, que a cada ano a gente revacina, e assim também como na gripe, a inserção de outros vírus que possam ter sofrido modificação na sua genética e circulem na nossa população. Ou seja, hoje a vacina que contempla gripe, ela contempla, pelo menos, o sistema único por enquanto são três vírus e aquelas que são comercializadas nas clínicas privadas, quatro vírus. Então, muito possivelmente assim seja nas próximas imunizações. Então, esse é o primeiro momento. Mas lembrando que mesmo assim, nós temos aqueles que fazem as formas clínicas para a COVID e tomaram ou tiveram a vacina ou tiveram a doença, acabam fazendo formas muito mais leves, não formas tão... formas muito mais leves. Doutor, o Ari é nosso ouvinte e assim como muitos outros, as pessoas estão preocupadas e citando as suas categorias de trabalho e muita gente que trabalha com serviços essenciais. O Ari, por exemplo, é motorista de ônibus, né? E tá aqui angustiado perguntando, não é grupo prioritário? A gente tá o tempo todo lidando com pessoas 300, 400 pessoas por dia e ele tem razão. Caminhoneiros também trabalham com serviço essencial, fazem o transporte de cargas que são fundamentais para alimentar a população, por exemplo. E essas categorias entram em que momento na vacinação? Qual é a projeção? Sheila, é por isso que nós estamos discutindo com câmaras técnicas. Todas essas categorias, elas, de qualquer forma, vão se basear, por exemplo, nessa primeira fase, na questão da faixa etária. Ou se são profissionais da saúde, enfim, porque alguns trabalham na saúde e também trabalham coletivo, enfim, elas podem ter outras funções. Na segunda fase, nós vamos ter os portadores de comorbidades. E dessa forma, então, nós também teremos pessoas de outras faixas etárias que também estejam em outras categorias. O que nós estamos estudando hoje, porque quando nós falamos de transporte, nós estamos pensando em vários grupos, tanto em transportes escolares, transportes urbanos, aeroviários. Então, tudo isso está sendo feito para que nós possamos avaliar quem realmente vai ser um grupo que necessitará uma abordagem muito mais rápida por essa questão de exposição. Porque nós temos que entender que hoje nós não temos uma quantidade ainda de vacina suficiente para vacinar esse grupo. Isso seria o ideal, o cenário ideal, porque a gente entende que são categorias que têm uma exposição realmente muito importante e de toda forma nós precisaríamos protegê-los contra o coronavírus. Bom, assim a gente responde já muitos ouvintes que continuam escrevendo para cá, gente que trabalha com segurança, por exemplo, também entra nessa categoria dos serviços essenciais, tem motorista, tem taxista escrevendo para cá também, perguntas muito parecidas. Tirando aí a questão das categorias específicas, doutor Jean, ontem o ministro Pazuello, ele disse que as primeiras fases do Plano Nacional de Imunização, tem ali os grupos, e eles devem ser vacinados, cada um em sua fase, até a metade do ano que vem. E a previsão para a população em geral, então são pessoas que não estão em grupo de risco, não têm comorbidades, não são de categorias que estão ali na linha de frente, enfim. A população em geral seria vacinada em até um ano após o término dessas primeiras fases, então jogando lá para metade de 2022. Essa é a mesma previsão que o governo de São Paulo tem para vacinar o restante da população? Dá para prever, estimar essa data? Pois é, fica difícil porque tudo vai depender da aquisição de vacinas. Quanto mais vacinas, mais rápido nós poderemos imunizar a população. Por isso que nós estamos gritando aqui, pessoal, não podemos esperar, porque o mundo vai querer vacina, e não vai sobrar para a gente, a gente vai ficar no final da fila. Você imagina a própria vacina do Butantan, agora com a Coronavac, a partir do momento que sair eficácia, o mundo vai querer comprar a vacina. E nós tínhamos oportunidade de ter a prioridade, até porque o estudo aconteceu aqui. Então, é por isso que nós estamos falando. A questão não é política, a questão é médica, é social. Quando você me falou, olha, como infectologista, hoje eu digo para você, como gestor público, eu não vou deixar de ser médico. E a nossa visão é como essa. Para a gente encerrar, secretário, temos observado o tamanho da preocupação do OMS, de governos pelo mundo afora, com as festas de fim de ano, com os encontros de Natal, de Ano Novo. Quais as recomendações para quem está em São Paulo? Quais as projeções, o temor aí em relação ao disparo da pandemia no mês de janeiro? Pois é, é muito importante que as pessoas também se consentissem disso. Nós, como autoridades de saúde, já estamos preparando tanto os serviços médicos, ampliando unidade de terapia intensiva, unidades de enfermaria, assim como recrutando e capacitando mais profissionais da área da saúde, para que nós tenhamos assistência, para que nenhum cidadão de São Paulo deixe de ser assistido, como isso nunca aconteceu. Quer dizer, nunca, ninguém deixou de ter assistência médica e nós não queremos que isso aconteça. Mas nós precisamos que a população entenda, entenda que nós estamos em franca pandemia. Nunca esse vírus esteve tão próximo e eu quero que todos os ouvintes façam essa reflexão. Nós temos sempre alguém que nós estamos ouvindo, olha, você viu quem morreu, você viu quem está internado, você viu quem positivou, quer dizer, com uma frequência muito maior do que nós vimos nos últimos meses. Ou seja, esse vírus está mais próximo. É importante que todos entendam, não é hora de fazer festas, não é hora de fazer aglomerações. A gente entende que o ano foi muito difícil para o mundo, não foi para cada um de nós, mas para o mundo. E nós estamos chegando perto das vacinas. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar decimando o vírus e matando pessoas. É isso que nós não podemos. Nós todos somos responsáveis. O poder público, ele consegue fiscalizar até um ponto, o resto somos nós. Antes nós falamos, fique em casa enquanto nós preparamos a saúde. Hoje a gente diz, se puder, fique em casa. Mas se sair, saia com responsabilidade. Mas ficar em casa hoje é também ter responsabilidade, não trazer pessoas e aglomerações que coloquem em risco especialmente aquela população mais vulnerável de idosos, portadores de doenças crônicas, que podem infelizmente evoluir de uma forma muito desfavorável, até mesmo fatal. Bom, começamos aqui no Band News São Paulo com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein. Doutor, muito obrigado, viu, pela presença aqui mais uma vez e atenção com o nosso ouvinte aqui na Band News FM. Eu que agradeço e é sempre um prazer importante, realmente, a gente está sempre conversando e alertando a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, secretário. Bom dia. Bom dia. Bom dia.